Vou Te Comer 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 Agora me chama de marital Agora me chama de marital Agora me chama de marital Vou te comer na noite inteira Você cheia de tesão Fica de quatro e pina, 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 pina Acorda, olha pra trás e manda Agora me chama de maridão Não, não, agora me chama de maridão Não, não vou te pegar Não adores você cheia de tesão Fica de quatro e pina, 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 pina Olha pra trás e manda Não, 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 não